Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o... Ah, não tá gravando ou não tá? Ah, tá, desculpa. Ele tem que ir por aqui esse negócio. Senão eu não consigo ver. Vamos pra... Esse jogo. Recomendo, você vai baixar, é muito bom. O nome do jogo é Stamblogas. Se você quiser ajudar comigo é... Meu nome é... T-E-X... Espaço, espaço... H-S. T-E-X-H-S. Então vamos... Um mapa legal, pelo menos. Vamos lá... Não quero futebol. Esse é legal. Eu tinha jogado isso aqui uma rodada, mas eu não consegui. Foi pra esse lado, não é mais seguro. Ai... GG... Essa é um ET. Como assim, velho? Eu caí. Uou... Isso é raro. Eu caí do nada nos asfalto. Não... 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 Ô, louco! Tava seis pessoas agora, tá... Não, velho. Eu não vou ganhar. Ah... Até levei um tapa ali. Tchau... Ah... É... Não tive sorte. Vou trocar de personagem. Personagem legal. Tipo... Vamos... Dizer... Tipo assim. Esse... Esse... Só verde... Esse... Esse... Prata zumbi. Vamos lá... Não... Eu vou pôr zumbi mesmo. Que coisa verde dá atenção. Eu consigo. Vamos ver... É... Esse mapa. Ah, vai. Esse mapa erou. Mas como que eu tô caindo? Meu Deus! Eu não vou tocar em nada! Eu, hein! Oxe! Tá louco? Sai! Sai! Vamos tomar uma bebida! Vamos! GG! Meu Deus! Eu tô caindo no asfalto, velho! Sem fazer nada! GG! Oh! GG! E... Ganhei! E... Ganhei! Tchau, tchau, mago! Ganhei! 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 Ai, lançou bomba na gente Que filha da mãe É, desculpa Eu tô tirando Minha bandeira Minha bandeira Vai, explodi Não Minha bandeira Não Minha bandeira Não Meu Deus Tá bugado, né, Oscar Sai Ai, eu tô mal ganhando Não A gente não tá ganhando Vai 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 Morre, mago Morre Pelo amor de Deus, mago Opa, por que tu me atirou, velho? É louco, hein? Protege, protege aí Protege Oh Reatirou em você mesmo Uou Feito o strike Explode as pessoas Não É Minho Que chá Então É isso Espero que tenha gostado Me segue no TikTok O nome do meu TikTok é É Arroba, eu acho Peraí, eu vou ver aqui Ó Segue o ET Zão Segue Segue o ET O ET é muito bom Segue o ET Tamo junto Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau